Música Deu um pulão? Deu um pulão? Você é quanto vai pular? Não sei Eu acho que ele tá querendo, ele tá se preparando psicologicamente pra pular Que a água deve tá muito fria Ué, vai ter que ser frio, é? É, vai ter que ser frio É, vai ter que ser frio